Estamos aqui com o doutor Júlio Cavalcante, fisioterapeuta, que está vindo para transformar o clube, para chefiar nosso departamento de fisioterapia, que está passando por um grande reestruturação. Seja muito bem-vindo, doutor Júlio. Nesse processo de reformulação que a competência vem implantando, nós ficamos muito honrados pelo convite de estarmos coordenando o departamento de fisioterapia, o departamento médico, então a gente já iniciamos os trabalhos, nós já tivemos o primeiro contato com os atletas, já fizemos nossas avaliações para ver as reais condições, músculos esquelétricas que os atletas chegaram ao Campinense e aí nós já passamos para o departamento de preparação física, para a comissão técnica, para o professor Flávio. Então, ficamos muito felizes em estarmos aqui firmando esse contrato, chegando ao Campinense para implantarmos aquilo que nós entendemos como o mais moderno, o mais moderno, o mais eficaz para um clube grande, da grandeza do Campinense, o que um departamento médico tem que oferecer. E aí nós vamos implantar a nossa metodologia, o nosso trabalho, daquilo do que é mais profissional, daquilo do que é mais competente, para deixarmos todos os atletas sempre mais disponíveis para o professor Flávio, para a comissão técnica.